Pessoal, vamos falar sobre algumas repercussões interessantes da pesquisa da Datafolha. Eu já falei sobre a pesquisa ontem, a gente vai falar agora sobre algumas repercussões que tiveram disso daí em termos de contatos políticos e mais algumas coisas que estão até engraçadas de ver. Essas notícias foram sugeridas por Dr. Siri, Eder Senna e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o pessoal da esquerda está comemorando a pesquisa. Não, que maravilha, olha só, Datafolha já falou, Lula já ganhou a eleição e esquece. Bolsonaro empacou de novo, não vai pra frente, coisa e tal. E pronto, estão considerando como ganha. Esqueceram todas as outras pesquisas que estavam diminuindo o negócio, essa agora resolve todos os problemas do lulista. Eu já falei sobre essa pesquisa ontem, já falei meus poréns sobre ela, já falei que o objetivo desse tipo de pesquisa, tão longe da eleição assim, é só um. É realmente dar moral pro Lula pra ele conseguir fechar alguma aliança política, particularmente em São Paulo, a coisa tá enrolada por lá. Então, não levem tanto a sério essa pesquisa, não vou repetir o que eu falei no vídeo de ontem, dá uma olhada no meu vídeo de ontem lá sobre essa pesquisa da Datafolha. Mas o fato é, como era de se esperar, o pessoal da esquerda tá comemorando a pesquisa, tá dizendo, não, olha que maravilha, já ganhamos, não sei o que lá. E aí começam a surgir umas informações engraçadas aqui, né. Então, por exemplo, a Malu Gaspar tá falando aqui sobre o grande problema que a esquerda vê, que é o fato de que na rede social o Lula não entra, ele não consegue penetrar de forma nenhuma, ele sempre tá atrás de Bolsonaro, não importa quantas ações que eles façam lá nas redes sociais, isso não alavanca o Lula de forma alguma, né. E aí, eles apontam aqui no finalzinho do artigo que a diferença entre as pessoas que se informam pela rede social, que 37% delas acham o governo Bolsonaro ótimo, e 20% apenas que acham isso quando se informam pela televisão. Ou seja, o pessoal que se informa pela televisão tem uma visão de Bolsonaro muito pior do que o pessoal que se informa na internet. 37%. Por que será, não é mesmo? É o que eu falo. Esse é o problema desse pessoal. Eles estão achando que, e lógico, eles acham que o errado é o 37%, né. Como que pode esse pessoal se informar pela rede social e não perceber o quão ruim que é o governo Bolsonaro e coisa e tal, né. E é isso que eles estão errados. Eles não percebem que informação é informação. Quem forma a opinião depois é a pessoa, quem recebe a informação. A informação tem que ter de todos os tipos, de todos os lados. Ao contrário, a televisão quer forçar aquela pequena janelinha de opinião deles pra justamente catapultar a opinião pública pra um lado ou pro outro, né. E claramente, nesse caso, a Globo, particularmente, tá fazendo tudo que pode pra jogar o público pro lado do Lula, né. E aí você vê o problema que eles têm aqui, né. Porque eles percebem esse problema, né. Mas como é que eles resolvem isso? E dá pra ver que mesmo com a pesquisa, ele comemorando, ela comemora aqui a coluna toda. Falando, não, que agora acabou, né. Agora o Lula já ganhou a eleição, já. Não precisa mais se preocupar, não. A data folha já diz que o Lula vai ganhar a eleição, né. Mas aí o problema deles, repara qual que é. Cada dia que passa, tem menos gente vendo televisão e mais gente vendo rede social. Então, por mais que eles façam força pra dizer que a televisão tá certa, não que a opinião do Globo é que importa, o resto é extremismo. Eles falam aqui, não, que as redes sociais criam um universo de conspirações e teorias extremistas e coisa e tal que não importam. O que importa é o que a televisão fala. Porque a televisão é o senhor da razão, lógico, né. Na visão deles, evidentemente. Então, ou seja, no final das contas, esse que é o problema deles, né. Eles falam aqui, não, o Bolsonaro é insuperável nas redes porque elas são incubadoras de teorias conspiratórias. Já o celular do petista é aquele tijolão dos anos 80. Ou seja, eles estão vendo o problema. O problema é que o Lula é um cara atrasado no tempo. É um cara que não acompanhou a informação. E a própria televisão tá assim, a própria mídia tradicional tá assim. Então, é aquele negócio. Eles estão tentando forçar a barra, mas é o que eu digo. A cada dia mais, tem mais gente na rede social e menos gente prestando atenção na televisão. Hoje em dia, quem é que assiste televisão? É o pessoal muito mais idoso, muito mais velho, que não tem o costume de mexer na internet. E vou te dizer que muita gente com mais idade já usa a internet. É só mesmo aquele pessoal que não é muito... não corre muito atrás disso. E, enfim, é o público que tá acabando. Não tô dizendo que tenha pouca gente, não. Ainda tem muita gente no Brasil que se informa pela televisão ainda. A questão é, isso tende a diminuir. Então, mesmo esses truques que eles estão usando agora, a tendência deles é piorar isso no futuro, né? E aqui, eles estão falando qual vai ser a estratégia do Lula pra tentar combater o Bolsonaro nas redes, que é usar artistas, né? E, sinceramente, eu não vejo como que isso vai dar muito gás, não, porque a verdade é que artista, da mesma forma, não influencia tanto quanto eles imaginam nas redes, né? Ah, influencia o pessoal mais jovem, o pessoal que não presta atenção em política. É verdade. O grande problema, a grande coisa que tem aqui, é o que eu falei no vídeo de ontem sobre as pesquisas eleitorais. O eleitor da esquerda é o eleitor de pouca informação. É o eleitor que não está preocupado com política, que não tá parando pra pensar na coisa. Então, ele acaba sendo levado por esses jargões fáceis, essa propaganda fácil. O pessoal que tá na rede é o pessoal que se interessa por política, que consome muito mais política do que a média da população. Então, não adianta. Esse pessoal não vai ser artista de uma opinião que vai fazer o pessoal mudar de opinião, que vai fazer as pessoas acharem diferente do que já acham hoje. Enfim, esse é o grande problema do pessoal do Lula. Eles sabem que eles estão perdendo só no... Eles falam aqui, não, a gente tá ganhando em tudo. Estão perdendo só naquele negocinho ali das redes sociais, que é o mais importante no final das contas. Vão se ferrar só nisso. E aí tentaram ainda lacrar com o negócio do Datafolha, que saiu na quinta-feira o resultado do Datafolha. E daí o Bolsonaro adiou a live que ele faz toda semana. Fez só ontem, na sexta-feira, a live dele semanal. Não porque o Instituto mostra queda da intenção de voto e coisa e tal. E só esqueceram de avisar que ele tava lá em Belo Horizonte, no meio de uma manifestação enorme, uma motocicleta enorme lá em Belo Horizonte também, de apoio a Bolsonaro e coisa e tal. É lógico, ele não poderia fazer essa live na quinta-feira, justamente porque ele estava lá em Belo Horizonte. Desculpa, a motocicleta, o evento em Belo Horizonte foi na quinta-feira. Ontem ele fez a live normal no canal dele. O pessoal não tem jeito. Estão comemorando com o que eles podem. Ganhar a eleição mesmo eles não vão ganhar, mas podem comemorar a pesquisa, pelo menos. E outra coisa que mostra a tentativa de dominar as redes deles, como o pessoal não entende nada como funciona isso. Ele tá querendo que o pessoal faça respostas rápidas a ataques a Lula nas redes e coisa e tal. É impossível esse tipo de coisa. Esse pessoal fica achando que a internet funciona desse jeito, que é igual à mídia tradicional, que se a mídia falou um negócio, vem cá e responde, e tá resolvido o problema. Não é assim. A coisa é muito mais embaixo e tem a ver com a própria percepção das pessoas do que elas querem. Ou seja, quando você bota uma mensagem na internet, aquilo tem que já estar alinhado com o que a pessoa tá pensando ali, pra aquilo ganhar amplitude, aquilo ganhar repercussão maior. A estratégia como você faz a comunicação é muito mais importante do que o volume de comunicação. E eles vão justamente pelo volume. Eles querem que não. Então, toda a militância de todos os partidos da coligação deve enfrentar Bolsonaro, todo mundo falando coisa, falando coisa, como se isso resolvesse alguma coisa. Não vai resolver. Volume, não importa. Bom, e como eu tinha falado aqui pra vocês, a Tebet, de fato, é uma candidata tampão, né? O pessoal da terceira via tá se empolgando com a Tebet agora. Não, que a Tebet vai ganhar, que não sei o que lá, que pode tirar de Lula, pode tirar de Bolsonaro e coisa e tal. E não, não vai. Não tem chance de terceira via, eu já falei sobre isso. Não vou nem repetir aqui, porque eu já falei várias vezes por que não tem matematicamente chance de terceira via esse ano. Agora, é aquilo que eu falei. Na verdade, o MDB ia pro Bolsonaro. Eles botaram a Tebet lá pra ele ficar neutro. Olha só como é que é a briga, né? O Lula queria que o MDB ficasse com o Lula. Aliás, boa parte daquelas pesquisas lá no início do ano era pra atrair o MDB pra se juntar com o PT naquela coligação ali. Não, meu amigo, foi o contrário. Quase que o MDB foi pro Bolsonaro. No final das contas, trouxeram a Tebet pra segurar o MDB neutro, né? Ficou igual a União Brasil. A União Brasil também, a maior parte vai apoiar o Bolsonaro. Como no PMDB, a maior parte vai apoiar o Bolsonaro. Ficou a Tebet ali e o Bivar lá no União Brasil. Só como pra dizer que são neutros. Pra dizer que não estão apoiando o Bolsonaro diretamente, né? Repara o problema deste pessoal, né? E, como eu falei, ontem o Bolsonaro... Ontem não, anteontem, né? Quinta-feira, o Bolsonaro esteve lá em Minas. E tá fazendo... Aqui também, de novo, né? O pessoal fala... Não que é. Agora a pesquisa mostrou a urgência que o Bolsonaro... Cara, a viagem dele pra Minas Gerais já tava marcada há semanas, né? Ele foi lá, realmente, tá namorando o Zema. Ele quer muito o apoio do Zema. Eu acho que tem tudo pra conseguir. O Zema é um excelente governador em Minas. É mais uma possibilidade pra sucessão de Bolsonaro em 2026. A outra é o Tarcísio de Freitas. Então, qual dos dois que vai ser em 2026? A gente não sabe, mas são os dois bons nomes que Bolsonaro tem pra substituir ele lá em 2026. Eu acho que Bolsonaro vai preferir o Tarcísio de Freitas. Mas vamos ver. O Tarcísio tem que primeiro ganhar São Paulo pra se cacifar pra isso. O Zema, tudo indica, já tá com Minas Gerais no bolso. Vai ganhar fácil a reeleição dele. Então, Bolsonaro tá cantando muito o Zema. E vamos ver como é que vai ser isso daqui. É engraçado como o jornal o tempo todo fica colocando aqui a pesquisa, não sei o que lá. Porque é o que sobrou pra eles. Só tem a pesquisa mesmo. E só a pesquisa da data folha. Porque o próprio Ipesp ontem também lançou outra pesquisa que já não dá essa vantagem toda pro Lula. Já tá meio estranho ali. O Bolsonaro subiu mais do que o Lula na última pesquisa do Ipesp. Enfim, esse pessoal das pesquisas, meu amigo, estão se iludindo com isso. Ah, se iludindo não. Na hora que eu falei ontem, o que eles querem é tentar fechar acordo político no final das contas. Criar clima pra fechar acordo político. Mas nem os políticos são tão idiotas assim a essa altura. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.